Olá, trailerandos! No vídeo de hoje, nós vamos mostrar os melhores momentos das nossas viagens. Claro, muita coisa deve ter que ficar de fora. Mostrar tudo é impossível, porque foram muitos momentos especiais. Muita natureza. Animais. Vimos pôres de sol especiais. Conhecemos muitas pessoas especiais. E queremos compartilhar isso com vocês agora. Música 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 Ok E aí E aí E aí E E aí Se inscreva no canal 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 Deixe comentários aí Se você curtiu Qual cena você achou mais legal Que viagem você fez Que você acha bacana Escreve aí pra gente Siga a gente nas redes sociais No Instagram Arroba trailerando Ativa o sininho Pra receber as notificações E a gente se vê Trailerando por aí E 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 aí